Oloares, um horror, um horror. Tudo começou por volta de 9 horas, foi o que os vizinhos contaram aqui, que começaram gritos, de discussão mesmo. E aí depois as pessoas falando, pedindo socorro. Então o que aconteceu dentro daquela casa ali, foi por volta de 9, 9 e meia da manhã, é que este homem, identificado aí como Pedro Leite, ele tem 37 anos, ele é o irmão e sobrinho das vítimas. Ele surtou, oloares, simplesmente surtou, com uma faca na mão, esfaqueou a irmã dele que estava no banheiro. Essa irmã sai ainda andando, tentando, gritando, pedindo socorro, mas cai morta na cozinha. Depois ele vai em direção à tia, a tia dele que estava pendurando roupas no varal e também recebe vários golpes de faca. Com essa gritaria, com os pedidos de socorro, alguns pedreiros, aqui é uma região que tem muitas obras, alguns pedreiros chegaram aqui e viram o momento em que o homem sai. E ele sai da casa com a faca na mão e desce para essa rua aqui. Essa é a rua em que o homem sai. Ainda nessa rua, ele é contido por um desses pedreiros. Dois pedreiros, na verdade. Um deles ainda sai ferido porque o criminoso, o Pedro Leite, ele desfere um golpe de faca contra esse pedreiro. E o outro consegue tirar essa faca e isso, a polícia já tinha sido chamada porque os vizinhos tinham escutado os gritos de socorro e pedidos, né, os pedidos de ajuda e tinham chamado a polícia. Então a polícia já estava aqui na região. É o momento em que um policial dá um tiro, né, na perna para conter o Pedro. E ele, então, é que é a hora que ele dá aquela acalmada e ele é levado ao hospital. Eu vou conversar aqui com uma dessas vizinhas que escutou os gritos, né. A senhora escutou mais ou menos por volta de nove horas, nove e meia da manhã. Nove horas. Nove horas. E aí a senhora escutou o quê? Como é que foi? Eu escutei gritos de socorro, socorro, me ajuda. E aí eu fui no fundo achando que era lá, daí eu vi que o som era mais aqui na frente, vim na frente para ver. Achei que era briga normal, assim, de homens, os dois brigando e a mulher pedindo ajuda, né. Mas aí depois eu olhei, abri o portão e vi que o moço estava ensanguentado, um deles. E aí o outro sem camisa, que era esse sem camisa, que foi o que... É o criminoso? Isso. Aí eu fui e chamei a polícia, né. Chamei a polícia. Muito assustada. Assustada demais, muito nervosa. Nossa, estava muito nervosa. E aí ele desceu aqui, ó, nessa rua aqui, ó, para baixo aqui, ó. E aí logo, passado um pouco, os policiais vêm, mas ele já tinha feito o que ele fez. E lá embaixo, nessa rua, ele começa a brigar com outras pessoas também. É, foi o que eu fiquei sabendo agora, né. Ele atacou mais uns pessoal da obra ali, ó. Né, atacou o pessoal ali, os pedreiros, que inclusive não estava no postinho para ser atendido. A motivação disso ninguém nem imagina, né. Não, não sei. Oi, Eolares. Os vizinhos já tinham escutado alguma situação? Ele já tinha apresentado algum problema antes? Ou os vizinhos desconhecem isso? Vocês aqui, vizinhos da casa, já tinham escutado alguma coisa antes? Já tinha tido alguma situação, assim, de grosseria, de violência? Não, até então, assim, eu sempre via só ela, né, ali, ó. Ela e a, no caso, a tia dela, né, que são as duas. Eu nunca vi essa pessoa ali, até então nunca vi ele. É a primeira vez que eu vejo essa pessoa aí. Então, tudo, estava tudo bem ali. Uma casa normal, Eolares, né, uma casa normal como a minha, como a sua, moradoras, pessoas trabalhadeiras, que trabalham, né, inclusive uma das vítimas, que é a Cristiana, ela é gerente de uma loja, de eletrônicos, de um shopping. Então, assim, a gente estava aqui e chegavam várias pessoas que trabalham junto com a Cristiana e, assim, pessoas consternadas, olhando para a situação, assim, sem acreditar no que estava acontecendo, porque é uma pessoa que, inclusive, né, essa loja de eletrônicos emitiu uma nota de pesar, porque era uma pessoa trabalhadora, uma líder nata, uma pessoa honesta, né, então tinha alcançado o cargo de gerente. Então, uma pessoa como todos nós, que está aí na luta, batalhando, e aí acontece uma tragédia dessa na família. Dentro da casa, inclusive, tinha uma criança, um menino de três anos, estava na cama, moadinho na hora que os vizinhos chegaram, para poder tentar socorrer, tentar ver se tinha alguém vivo dentro da casa, né, os vizinhos ficaram desesperados quando se deram conta do que realmente estava acontecendo aqui. Então, um deles até entra, filmou, que é esse vídeo aí que as pessoas estão compartilhando, que não pode compartilhar, né, até a gente... Oi, Eolares. Só para me dar uma informação, Oriane, esse rapaz, ele morava com a família aí ou ele morava em outro local? Essa informação precisa, Eolares, eu não tenho para te passar. Até por isso eu não estava levantando isso, porque como a gente perguntou para várias pessoas aqui, alguns falaram que morava todo mundo junto, a tia e os dois irmãos, né, e algumas outras pessoas disseram que não, que ele não mora aqui, que nunca viu ele aqui. Então, a gente não tem ainda essa informação precisa, a gente até perguntou isso para a polícia, a polícia disse que ainda está em análise, investigação, essas informações mais precisas. O que a gente sabe é que tem algumas pessoas da família aqui também, só que, né, pela situação, eles não querem falar e a gente também respeita isso, respeita esse momento da família. Obrigado, Ariane. Obrigado, Ariane.